Você não avisou pro meu coração E tava passando só de visita Eu lancei a ser passageiro Eu avei navios, cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda Coração esqueci Fui no supermercado, comprava E gente comeu, acabou O material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda Coração esqueci Supermercado, comprava E gente que o meu acabou Material de limpeza Material de limpeza, limpa sujeira Você não avisou pro meu coração E tava passando só de visita Que eu lancei Que eu lancei a ser passageiro Que eu avei navios, cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda Coração esqueci Fui no supermercado, comprava E gente que o meu acabou Material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda Coração esqueci Fui no supermercado, comprava E gente que o meu acabou Material de limpeza, limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Priscila Senes é vaqueiro Tens a beleza da rosa